Eu tenho aqui um dos mais recentes monitores da ASUS, este é o ASUS ROG XG27ACS. Normalmente os monitores têm nomes muito complicados, independentemente da marca, este é tão simples como este e muito fixe que até eu consigo decorar. É um monitor de 27 polegadas com uma resolução de 2560 x 1440, 180 Hz, um painel IPS, com uma resposta de 1 ms 60-60. Ou seja, na minha opinião e pela utilização que eu tenho estado a dar a ele, ele é pensado em primeiro lugar para alguém que joga e que tem um gamer dentro de si em primeiro lugar, e depois em segundo lugar para criadores de conteúdo ou qualquer outra atividade que nós façamos no ecrã que requer umas cores espetaculares, uma definição top e um tamanho de 27 polegadas, que é aquele tamanho intermédio, não são as 32, não são as 42, mas também não são as 24, são 27. No entanto, se tu tens um monitor um bocadinho mais pequeno que este, ou maior, não interessa, pode ser até mesmo no teu telefone. E se estiveres a ficar sem tinteiros, não te esqueças de visitar o site da forpoint.pt, onde vais encontrar consumíveis a preços espetaculares, uma qualidade muito boa, 24, 48 horas estão na tua casa, e se utilizares o cupom de desconto que está aí no ecrã, vai ficar um bocadito mais barato, tens o link lá em baixo também. No entanto, com os preços que eles têm, nem precisas de cupom, porque é só experimentar e não vais querer outra coisa. Agora, olhando aqui para o monitor, aliás, tu consegues ver daí, ele tem um painel matte já agora, e se eu apontar ali para as minhas luzes, tu consegues ver a dispersão do reflexo que ele faz. E eu aqui, deste lado, nada, mas tu aí na câmera consegues apanhar um bocadinho, mas faz um trabalho excelente, portanto, mesmo que a gente tenha assim uma luz apontada para ele, eu consigo disforçar muito bem. Eu adoro estes painéis assim, mas mesmo sendo um painel matte, ele consegue nos transmitir umas cores e um contraste simplesmente espetaculares. Mesmo quando nós o colocamos em ângulos assim, daqueles mais agressivos, que não fazem muito sentido, a não ser num vídeo como este, para a gente conseguir ver se existe uma distorção de cores ou não, e aquilo que tu consegues, espero eu ver aí desse lado, é que as cores não mudam, então se mudam, é uma coisinha quase que não se nota. O painel IPS, aliado aqui ao HDR, faz um trabalho espetacular. E apesar de não ser um monitor 4K, porque não é, é 1440p, ele pode ser utilizado por qualquer criador de conteúdo, se eu quiser editar vídeos, se eu quiser trabalhar com Photoshop, ou se quiser trabalhar com um programa de edição de fotografia, eu estou na boa. Não consigo ter os 4K, porque ele é desenhado, mais uma vez na minha opinião, em primeiro lugar para gamers, e depois então a seguir, podes editar os vídeos, podes editar as fotografias, mas o core principal é esse, porque 1ms 180Hz é pensado para gamers, e depois a parte do IPS e mais HDR, e depois este contraste e estas cores, aí sim já é mais pensado para criadores de conteúdo. Mas o que é gira, é que normalmente nós temos que optar por uma coisa ou outra, e acho que aqui a única coisa que a Asus deixou que ir um bocadinho é a resolução, porque eu acho que se fosse 4K IPS 180Hz, 1ms de resposta, o preço aí ia disparar muito mais. E aqui está um balanço que na minha opinião está interessante. Se por acaso fores jogar, e gostas de fazer strip ou assim, tem aqui uma roscazinha, e por acaso é um pormenor muito top. Existem formas de nós colocarmos câmeras aqui em cima, mas esta rosca dá muito jeito. Já agora, existe um suporte que nós podemos colocar aqui para colocar uma Sony ZV1, por exemplo, ou outra câmera qualquer, mas estes suportes normalmente custam em cerca de 60 a 70€. Então eu acho que é muito bem-vindo a esta roscazinha que está aqui em cima. Se tu gostas de ter o teu telefone bem perto, então tu se calhar não consegues ver porque ele está virado, mas eu mostro-te aí, tem aqui uma slotzinha, em que nós conseguimos colocar um telefone ou um tablet, e então fica sempre ali virado para nós. O stand permite ainda fazer uma série de ajustes neste monitor de 27 polegadas com 2.560 por 1.440. Como por exemplo, podemos rodar o monitor para a esquerda, ou seja, a rotação até aqui a este ponto, ou então podemos rodar o monitor até aqui a este ponto para a direita. Para além destes ajustes, podemos também subir, e subir, e subir, e podemos também descer até aqui. Se quiser saber exatamente quantos centímetros pode subir, descer, rodar, o link lá em baixo explica. Para além desse, podemos fazer a inclinação tanto para baixo como para cima, e o meu favorito, que tem a ver com o pivot, em que eu posso ir até menos 90 graus para este lado, e até aqui, ou então rodar completamente no sentido oposto, e ir até 90 graus positivos. Isto é uma feature que não se encontra em todo o lado, e agora já posso endireitar o monitor, porque normalmente, ou conseguimos ir 90 graus positivos, ou negativos. Aqui, temos a opção dos dois, que é simplesmente brutal, principalmente para aqueles que trabalham com páginas web, design e por aí fora. O controle do monitor pode ser feito de forma tradicional, com o menu muito completo que nós já conhecemos do ROG, através dos botõezinhos que estão cá atrás, ou então temos a aplicação Asus Widget Display, que também pode ser instalado no nosso computador, para controlar o menu do monitor. E aí já nem temos que carregar nos botões físicos, é tudo feito no nosso próprio computador. Nível de entradas, ele tem uma entrada de DisplayPort 1.4, aliás, saída, desculpa, uma saída HDMI 2.0, um USB tipo C, saída de áudio 3.5. A nível de características, o link vai estar lá em baixo, mas se tu utilizas uma gráfica NVIDIA, tens G5, se utilizas uma AMD, tens FreeSync. Portanto, existe aqui uma série de características que não dão desculpa para nós não adquirirmos o monitor, caso estejamos no mercado à procura do monitor, principalmente para jogos, mas que não nos deixa ficar mal, se nós quisermos editar algum conteúdo, quer seja vídeos, fotografias, webdesign, coisas assim do género. Eu espero que tu tenhas gostado de conhecer este menino que está aqui. Como é que ele se chama? Como é que ele se chama? Asus Rock XG27ACS. Não me esqueço, não sei porquê. Achei tão simples o nome que adorei. Se o vídeo foi útil, não te esqueças de deixar aquele thumbs up aluguros por ali, que é muito agradecido aqui deste lado. O meu nome é Roberto Jorge, e, como sempre, vemos no próximo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.